Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou marcelo estamos de volta com o oxygen not included e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês atendendo a pedidos aí né o pessoal é não entendeu direito qual foi a mecânica aplicada no vídeo a respeito da aqui do é do desoxigenador de ferrugem tá eu vou explicar para vocês como funciona a mecânica e vou mostrar como vocês mesmos pode desenvolver maneiras de aproveitar desse tipo de mecânica no jogo tá é basicamente a primeira coisa que tem que saber é da onde o gás sai tá o essa mecânica aplicar ela não é com gases né claro é primeiramente tem que saber da onde o gás sai e da onde o gás sai por exemplo na célula eletrolítica vamos lá vamos entrar aqui no painel de oxigênio a gente consegue ter essa visão aqui ó aonde não tem nada a gente passa o mouse em cima onde não tem nada é vácuo tá é porque não tem gás não tem nada tá esse painel aqui ele só identifica gases tá então quando eu passar em cima de um painel e tiver algum tipo de gás ele vai me avisar o cloro de óxido de carbono tá vendo aqui ó ele só avisa aonde tem gás então que eu fiz eu peguei exatamente o frame que essa eletrolítica libera o oxigênio hidrogênio porque a célula eletrolítica ela tem uma mecânica bem interessante que é a seguinte ela sempre vai soltar o hidrogênio nessa célula aqui tá porém o oxigênio ela vai tentar soltar tanto na direita quanto no embaixo quanto na esquerda quanto em cima tá mas ela o hidrogênio ela sempre vai soltar na aqui em cima aqui tá o hidrogênio sempre vai soltar nessa célula aqui tá o oxigênio pode ser em qualquer uma das células em volta tá é aleatório a chance aí do oxigênio por que que tem que acontecer isso porque a célula eletrolítica ela queima um quilo de água e transforma em 112 gramas de hidrogênio na verdade 111.9 tá mostrando ali né mas são 112 e 888 gramas de oxigênio tá como ela tem que soltar isso ao mesmo tempo tá e o bloco escolhido para soltar isso é este bloco aqui a impressão que a gente tem é que obrigatoriamente o oxigênio sai por aqui e o o hidrogênio sai por aqui porém não é assim que acontece tá o oxigênio ele pode sair aqui em volta qualquer uma dessas quatro células adjacentes aonde sai o hidrogênio e aproveitando dessa informação que a gente tem aqui que o hidrogênio vai sempre sair por aqui e o oxigênio pode mudar de lugar que a gente faz eu vou usar o modo debug tá para ser mais didático vamos colocar aqui vamos fechar essa parte aqui fechar aqui e fechar aqui tá vamos utilizar aqui dois blocos permeáveis e mesmo esquema que a gente fez lá tá e vou fechar essa área aqui pronto e que a gente vai fazer agora no caso se fosse um jogo normal a gente usaria o mesmo esquema lá da garrafa né que eu fiz no episódio passado né coloca o esvaziador de garrafa e e coloca pouco líquido tá no caso da célula eletrolítica não pode passar de 35 kg por bloco senão ela fica inundada tá nós vamos usar aqui o que a gente pode usar sei lá de repente petróleo e petróleo petróleo bruto e petróleo comum não tem problema tá desde que sejam dois líquidos diferentes a pode usar etanol e água pode pode usar água e água poluída pode desde que sejam dois líquidos diferentes tá para densidade deles se acomodar vamos nesse setup aqui vamos usar petróleo eu tenho aqui petróleo vamos copiar essa célula aqui ó copiar petróleo e vamos colocar lá 2 kg de petróleo opa peraí que dá uma bugada aqui aí tava segurando aqui vamos colocar 2 kg de petróleo aqui e pintar e vamos colocar em cima 2 kg de e copiar aqui vamos colocar 2 kg aqui de petróleo refinado e certo e prontinho então agora que que eu tenho aqui eu tenho nessa célula aqui eu tenho petróleo tá porém os blocos permeáveis eles não tão permitindo que o petróleo encoste aqui tá parece que é vácuo aqui mas não é tá é petróleo tem nesse bloco aqui pode ver que o jogo mostra como petróleo ali porém esse é um bug visual que o que o bloco permear permeável é causa tá e agora a gente vai soltar a pausa vamos ver o que acontece vocês viram o que aconteceu o que aconteceu a ideia aqui era que o hidrogênio subisse né e o oxigênio fosse para a esquerda porém o que aconteceu lembra que eu falei para vocês que qual que é a chance do oxigênio sair em cima sair embaixo na esquerda ou na direita o primeiro frame saiu em cima quando o primeiro frame saiu em cima e não tinha espaço para o hidrogênio sair aqui automaticamente o hidrogênio saiu para a esquerda poderia ser invertido poderia quer ver a gente pode dar uma pausa aqui e testar de novo deixa eu tirar esse peraí deixa eu colocar no vácuo aqui de novo só para vocês verem como a chance do do oxigênio sair encher aqui vamos encher aqui certo agora a gente tem vácuo de novo e eu vou soltar outra vez a pausa agora agora o oxigênio saiu aqui e o hidrogênio saiu aqui entenderam a mecânica é exatamente essa quando o bloco referente ao gás que tiver que sair tiver ocupado ele tenta buscar o bloco adjacente tá não conta as diagonais tá o bloco adjacente em cima embaixo esquerda e direita se ele não encontrar vácuo ou não encontrar o mesmo gás que ele que é o dele o tipo dele tá ele simplesmente some aí é assim que funciona ele simplesmente desaparece então a gente abusa dessa mecânica fazendo isso aqui a gente dá duas opções de saída uma vai ser para o hidrogênio e uma vai ser o oxigênio o que vai definir o lado da saída aqui vai ser simplesmente a aleatoridade da saída do do oxigênio você viu que a primeira vez saiu em cima ea segunda saiu na esquerda só isso tá o que vai mudar é só isso o hidrogênio sempre vai sair nesse ponto aqui quando ele não tiver onde sair ele vai procurar o vácuo mais próximo ou hidrogênio como aqui no caso agora hidrogênio ele sempre vai para cima o oxigênio mesma coisa ele sempre vai para a esquerda e você pode aplicar esse conceito em qualquer estrutura do jogo tá que nem eu aplico aqui no 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 destilador de etanol que eu sempre forço força o oxigênio a vir para baixo tá eu apliquei esse conceito aqui no cloro tá eu sempre força o cloro a vir para baixo para a esquerda e aí você pode também aplicar o conceito por exemplo para armazenar o seu dióxido de carbono aqui no no queimador de lenha vamos ativar ele de volta aqui e falar a mesma coisa mesmo esquema água em cima água poluída embaixo e aqui óxido de carbono só vindo para esse bloco aqui ao lado tá e você pode levar isso ao extremo desde que você conheça a mecânica da estrutura tá que nem aqui nós temos aqui ó o a refinaria de petróleo mesma coisa tá você entra na visão de gases coloca ela para operar no vácuo ou dentro de um outro gás só tem um tipo de gás e aí você tenta pegar o frame da saída tem que pegar o frame de saída dele que tenha 90 gramas de de gás natural tá você pegando esse frame você define o local e o local da refinaria de petróleo é aqui tá sabendo disso eu aplico o mesmo conceito aqui então aqui em cima vai ter só gás natural tá se eu quiser eu posso colocar no vácuo aqui ó coloco aqui no vácuo tá aqui tem água da impressão que é vácuo mas não não é vácuo tá aqui água só que a estrutura ela tem quatro de altura tá então você tem que aplicar quatro líquidos e densidade diferente então que eu fiz eu coloquei petróleo bruto coloquei petróleo refinado coloquei água poluída e coloquei água tá para fazer quatro camadas e não e não deixar que ele fique submerso tá ele ficar submerso ele não funciona vamos ativar a estrutura vamos ver se tá vindo algum duplicante operar a catarina tá vindo aqui operar na hora que ela começar a operar vocês vão ver que é exatamente o mesmo conceito chegou vai entrar lá vai começar a operação e pronto temos gás natural também armazenado aqui por tempo indeterminado enquanto tiver petróleo ela vai produzir vai produzir gás natural o ideal é fazer esse setup no local aonde você tem acesso com o traje né porque o duplicante não vai aguentar muito tempo também tem que sair para respirar tá mas o conceito é simples vocês viram que não tem segredo tá é o gás ele vai ocupar um bloco no vácuo ou bloco com gás que seja o mesmo tipo dele bom então é isso espero que vocês tenham curtido a gente se ver no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo E aí 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 E aí